Bem meus caros, estamos live para as quartas de finais da Fergie, que você vai acompanhar Real Glorioso contra o Ira da Gela a partir de instantes e comigo nos comentários, Nilson Diógenes, boa noite Nilson! O jogo está para começar, vamos trazer para vocês então as escalações Vem aí então o Ira da Gela com a seguinte escalação no gol Rucali, vou trazer aqui já, estou me organizando galera, peço desculpas pelos erros aqui Mas pronto, agora sim organizado no gol Rucali, a dupla de Zaka, Lucas e Heyman Na lateral direita, Natan, na lateral esquerda, Hugão Marques Na volância, Paulo e Ramalho Na MEI, o Zord, na MD, Patrick Na ME, Lincoln E no ataque, Arthur Essa equipe do Ira da Gela do outro lado do campo Vem aí então a equipe do Real Glorioso para o grande jogo Vem aí a equipe do Real Glorioso com a seguinte escalação, Nilson Olha, eu cliquei de novo na escalação do Ira da Gela Vou trazer então aqui para mim o Real Glorioso pronto Com Tony e Suquita no gol A dupla de Zaga, Lagar e Balada Lateral direita, Lucas, lateral esquerda O Rafa, na volância, Paulo e Xavier Na meia, Nery Na MD, Kleber Na ME, Sócrates E no ataque, o Gustavo Essa equipe então do Real Glorioso para o jogo Que você vai acompanhar agora em instantes Aqui ao vivo no JSTV O canal do ProClubes Com o JR na narração E Nilson Diógenes nos comentários O comentarista mais técnico do ProClubes brasileiro Vamos ao jogo então Vai iniciar a partida Real Glorioso contra a Ira da Gela E você vai acompanhar ao vivo no JSTV O canal do ProClubes Vai sair com a bola ali então A equipe do Ira da Gela De uniforme azul De uniforme branco Então a equipe do Real Glorioso Começa a partida Sai tocando por ali então Ira da Gela Inicia pelo lado direito Lá vem ele para o ataque Natan Tenta o passe Tenta o bloqueio ali A chegada do Ira da Gela Pelo meio O passe para dentro Dentro da área Vem por baixo O passe para o meio Faz o corte O zagueirão Tenta ali sair jogando o Rafa Vem ajudar na marcação ali Toda a equipe Pela pressão do Ira da Gela Tenta sair jogando Recupera o Ira Volta mais atrás Natan com a bola Tenta por cima Jogada boa Tenta ajeitar para o meio Faz o corte ali O Paulo Tenta fazer o toque para trás Bloqueado Lateral no campo de ataque Para o Ira da Gela Lá vem o Ira Ali aguarda Observa Faz o passe ali Para o meio A chegada para dentro Tenta o drible Vem o zagueirão ali O Dirceu Faz o corte Escanteio para o Ira da Gela Lá vem bola na área Do Real Glorioso O escanteio curtinho Ajeitado para dentro Tocou para trás Dentro da área Batida Tony Faz grande defesa O goleirão do Real Glorioso Outro escanteio Para o Ira da Gela Lá vem Ira da Gela De novo Escanteio Para ser batido Esse ele levantou Dentro da área Ajeitou para dentro De cabeça Na trave Tira Tira Sobra De qualquer maneira Ligando Jogada pelo lado esquerdo Olha o contra-ataque Do Real Glorioso Gustavo Tenta O passe para o meio Não A bola não passa Gustavo não Esse é o Sócrates Olha a jogada Rouba a bola Por ali A equipe do Ira da Gela Volta Começa tudo de novo O Ira da Gela Vem pelo meio O passe para dentro Acho Livre Ele bate cruzado O Tony faz Grande defesa O goleirão Do Real Glorioso Ainda é o Ira da Gela No campo de ataque Trabalha a bola Toca atrás Tenta inverter tudo aqui Pela direita Natan Ajeita de cabeça Recebe de volta Pelo lado direito Do campo Ele gira Protege Vem na frente agora Com o Patrick Gira O passe em profundidade Se desloca por ali Olha o Ira da Gela Chegando Gira Volta Trabalha no meio Pelo lado direito Natan Vem para o ataque Ele faz a passagem Dentro da área Bola muito longa Tiro de meta Para o Real Glorioso O jogo começa movimentado Em Nilson Muito bem Agora vem o Real Glorioso Tentando armar A jogada de ataque Impressiona Consegue roubar a bola Por ali o Ira da Gela Parte para o ataque Esticada na esquerda Ele leva para a linha de fundo Ajeita para a entrada da área Tira de qualquer maneira Dali a zaga Estoura a bola lá para frente Ela vai ser dominada Ali atrás Pela equipe do Ira da Gela Natan Pelo lado direito Parte com ela dominada Toca no meio Com o Ramalho Ramalho não Esse é o Paulo Paulo Agora sim Ramalho Na frente A bola chega no ataque Bem forte a marcação Do Real Glorioso A bola lá direita Patrick dentro da área Puxa faz o toque Para dentro Gol Do Ira da Gela A jogada Parece ensaiada Ele leva para a linha de fundo Faz o toque rasteiro Para dentro da área Ira da Gela Um Real Glorioso Zero Nilson A saída agora do Ira da Gela Pelo meio Tentativa de bola Esticado lá na esquerda Para o Link Vai chegar na bola Dá ali uma puxeta Em cima dele A marcação do Lucas Fortes Põe a bola Sai jogando errado Ali pelo meio Pacheco Enfiado em profundidade Chega o zagueirão Com autoridade Tira a bola Joga para o ataque Briga por cima O seu recadinho O seu recadinho Que a gente vai ler Para você no intervalo Vamos interagir com todos vocês Na nossa transmissão Olha a subida agora Do Real Glorioso Pelo lado esquerdo Levantou para dentro da área Sobe o volatão Tira dali Gustavo Dali mesmo O Kali Bem posicionado Faz a defesa O goleiro do Ira da Gela Ele aguarda Vai fazer a reposição Parte com ela Joga lá na frente Vai brigar com ela Por cima A bola vai sobrando Fraquinha A chegada do passe Para o meio A saída do goleiro Gol É do Ira da Gela Contou ali com o bug Do goleiro o Arthur Faz o segundo Do Ira da Gela Ira da Gela Dois Real Glorioso Zero Nilson O bug do goleiro Ajudou muito Mas a reposição Do Rucali Ali também Nilson Olha o escanteio Do Real Glorioso Dentro da área Sai o Rucali Do gol Mete a mão na bola Ela sobra aqui Pelo lado esquerdo Vai dominar o Paulo Toca na frente O Sócrates Ele puxa Faz o drible A marcação em cima Ele faz o cruzamento Para dentro da área Sobe o Pacheco Tira de qualquer maneira Ainda Real Glorioso Pelo meio O Ira protege O Ira protege A tentativa de jogar E roubar a bola Toca mais atrás Sai jogando o Natan Gira Protege Lindo o drible Toca a bola na frente Para o Patrick De primeira Para o meio Para o Lord Ele gira Protege Está abrindo do lado direito Lindo o drible Para o Patrick Carrega A marcação em cima A ultrapassagem Do Zord A bola para ele Cruzamento Para dentro Gol É do Ira da Gela A jogada tocada Na linha de futebol Rasteira Para dentro da área Ele marca o terceiro Ira da Gela Três Real Glorioso Zero Vai ficando difícil Em Nilson Tchau Exatamente, fica ficando cada vez mais difícil para o Real Glorioso 3 a 0 para o Ilha da Gela no primeiro tempo Inicia o segundo tempo, Ilha da Gela 3, Real Glorioso 0 Real Glorioso começa a tocar na bola como quem sabe Se o Ilha da Gela fez 3 gols no primeiro tempo O Real Glorioso pode fazer 3 também no segundo, Nilson? Sócrates, com o cursamento para dentro de cabeça, para fora O Gustavo Fábio manda a bola Subiu bem, cabeceou forte, mais para fora Tiro de meta para a equipe do Ilha da Gela Quem sabe no segundo tempo Manda, Nilson Tem que partir para cima, vai perdendo por 3 a 0 Não tem tempo para pensar se bem, Nilson Que amanhã é um jogo de volta Esse é o jogo de ida amanhã no mesmo horário À meia-noite e dez Teremos o jogo de volta Real Glorioso contra o Ilha da Gela O jogo de volta É um jogo de 180 minutos, Nilson Se acalmar Manter o jogo sobre alcance O passe vai chegando agora o Real Nery O passo na frente para o Gustavo Marcação forte, ele briga Tromba por ela Tira de qualquer maneira o Lucas Toca a bola na frente Briga de cabeça A sobra do Real Glorioso Consegue roubar por ali O Zord Tenta enfiado na esquerda agora Para o Lincoln Ele faz o passe para o meio Dentro da área Cortou O passe rolado Fez o corte O drible A marcação chega Ainda a Ilha da Gela Lado direito Esticou Chegou Puxou para o meio Fez o drible Dentro da área O passe Esticou demais Olha ainda o Ilha da Gela Rouba a bola A marcação do Real Glorioso Tem que sair jogando agora Pelo meio Com passes Pelo lado direito Agora a bola com o Lucas Aperta a marcação Ali o Lincoln Quase rouba a bola A chegada agora Do Real Glorioso Pela direita ali Aperta a marcação Consegue roubar a bola Por ali O Gustavo Tenta receber na frente Rouba a bola O Ilha da Gela Parte em direção Agora no contra-ataque Segura Gira Protege Faz a proteção Vai vencendo Por 3 a 0 O Ilha da Gela O Real Glorioso No jogo de ida Das quartas de final Olha o Ilha Chegando de novo Gol Não, não, valeu Muito bem visto Nilson O passe Estava impedido A saída de bola Agora para o Real Glorioso Rouba a bola De novo O Ilha da Gela Vai sofrendo muito O Real Glorioso Para sair jogando ali Nilson Olha o Ilha da Gela O passe para dentro Levantou Tira De qualquer maneira Dali De cabeça O volantão O passe para o meio Sai tocando a bola Agora O Real Glorioso 67 minutos No relógio FIFA Ilha da Gela 3 Real Glorioso Zero Esticou na esquerda Dentro da área Dentro da área Batida na trave Olha o rebote A bola Bate na trave No Tone E é escanteio Do Ilha da Gela Lá vem bola Na área Do Real Glorioso Tem mais uma chance O Ilha da Gela O Ilha da Gela Levantada Do Ilha da Gela Pelo meio Travado A marcação forte Consegue roubar a bola Toca atrás Recebe de volta A tabela ali Com o boot O jogador Lá vem o Ilha da Gela De novo Pelo meio Ele toca Recebe na frente Zord O passe para o meio A batida Gol Do Ilha da Gela A jogada tocada O Zord Rola Para chegar O Patrick Ampliar o placar Ilha da Gela 4 Real Glorioso Zero Olha o cruzamento Para dentro Natan Faz o corte Escanteio Para o Real Glorioso 85 minutos No relógio FIFA Bola levantada Tira a zaga A sobra aí Do Ilha da Gela Ajeita para frente Sobe ali A grão A bola fica disputada Por cima Ilha da Gela 4 Real Glorioso Zero Nilson Olha a pressão Do Ilha da Gela Rouba a bola Pelo lado esquerdo Vem por baixo Ali o Lucas O juiz dá vantagem Gira Domina Protege O Link Intenta o drible Sai com bola E tudo Lateral Para a equipe Do Real Glorioso Já batido Inverte a jogada Lá para o lado esquerdo A bola longa demais Lateral Para o Ilha da Gela Já batido A bola trabalhada Esticada na direita Eligida Faz o drible Toca para dentro Na área Vem o zagueirão Para fazer a cobertura Sai jogando agora O Real Glorioso Estamos nos acréscimos Vai vencendo O Ilha da Gela Acaba o jogo Ilha da Gela 4 Real Glorioso Zero Nilson Gira Um E I o e 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 potencializar o sistema ofensivo que ficou um pouco aquém principalmente no primeiro tempo jovem acho que é preciso respeitar o time do Real Glorioso que não chegou nas quartas à toa e acredito eu que o placar não seja definido óbvio que tá ali com o pé na vaga já o time do Idagena mas é preciso respeitar o que o time não chega nessa fase do nada né jovem é verdade teve um longo caminho até aqui a equipe do Real Glorioso voltamos amanhã então mais com mais com mais ProClubs para vocês muito obrigado a todos muito obrigado Nilson pela participação pelos comentários voltamos amanhã então ao vivo tamo tamo junto Jota sempre é um prazer aí trabalhar contigo com a narração aí marcante do ProClubs e sempre com grandes jogos demonstrando aí o crescimento da JSTV e o reconhecimento por parte dos donos aí das equipes Jota tamo junto tamo junto Nilson muito obrigado a todos um grande abraço fiquem com Deus e eu fui tchau 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 tchau